Capítulo 8 Pintar as Forças Do livro Francis Bacon, Lógica da Sensação, de Gilles Deleuze Vista de outra maneira, a questão da separação das artes de sua autonomia respectiva, de sua hierarquia eventual, perde toda a importância. Pois existe uma comunidade das artes, um problema comum. Em arte, na pintura como na música, não se trata de reproduzir ou de inventar formas, mas de captar as forças. É por este viés que nenhuma arte é figurativa. A célebre fórmula de Gilles, não mais trazer o visível, mas tornar visível, não significa outra coisa. A tarefa da pintura está definida como a tentativa de tornar visível as forças que não são visíveis. O mesmo vale para a música, de esforçar-se por tornar sonoras as forças que não o são. É evidente, a força está em relação estreita com a sensação. É preciso que uma força se exerça sobre um corpo, uma forma de uma onda, para que haja sensação. Como poderia a sensação voltar-se o suficiente sobre si mesma, se esticar ou se contrair, para captar naquilo que nos dá as forças não dadas, para fazer sentir as forças insensíveis e se elevar à sua própria condição? É assim que a música deve tornar sonoras as forças não sonoras e a pintura visíveis as forças invisíveis. É, por vezes, a mesma coisa o tempo, que é insonoro e invisível. Como pintar ou fazer ouvir o tempo? E as forças elementares como a pressão, a inércia, a gravidade, a atração, a gravitação, a germinação. Por vezes, ao contrário, a força insensível de tal arte parece fazer parte dos dados de tal outra arte. Por exemplo, o som ou mesmo o grito. Como pintá-los? E, inversamente, fazer ouvir as cores? Este é um problema bastante consciente entre os pintores. Aos críticos pios que reprovavam Millier por pintar camponeses que carregavam ofertórios como se fossem sacos de batatas, Millier respondia que a gravidade comum aos dois objetos era mais profunda do que sua distinção figurativa. Ele, o pintor, se esforçava por pintar as forças da gravidade e não o ofertório ou o saco de batatas. E não seria este o gênio de Cezanne, ao ter subordinado todos os meios da pintura a esta tarefa, tornar visível a força da dobradura das montanhas, a força de germinação da maçã, a força térmica da paisagem, etc. E Van Gogh? Van Gogh inventou as forças desconhecidas, as forças inauditas de um grão de girassol. Todavia, em um grande número de pinturas, o problema do captar das forças, por mais consciente que tenha sido, se encontrou misturado a um outro igualmente importante, mas menos puro. Este outro problema é o da decomposição e recomposição dos efeitos. Por exemplo, a decomposição e recomposição da profundidade na pintura da Renascença, a decomposição e a recomposição das cores no impressionismo, a decomposição e a recomposição do movimento do cubismo. Vemos como passamos de um problema a outro, pois o movimento, por exemplo, é um efeito que remete tanto a uma força única que o produz, quanto a uma multiplicidade de elementos decomponíveis e recomponíveis sob esta força. Parece que, na história da pintura, as figuras de Bacon seriam as respostas mais maravilhosas à questão. Como tornar visível as forças invisíveis? Esta é mesmo a função primordial das figuras. Notaremos, a este respeito, que Bacon permanece indiferente ao problema dos efeitos. Não que ele o despreze, mas ele pode pensar em toda uma história como a da pintura. Os pintores que admira trabalharam suficientemente tal questão, sobretudo o problema do movimento. Tornar o movimento. Tornar móvel. Tornar movimento. Fazer movimento. Mas, se isto se dá assim, esta é uma razão para enfrentar ainda mais diretamente o problema de tornar visível as forças que não o são. E isto é verdadeiro para todas as séries de cabeças de Bacon e das séries de autorretratos, esta sendo a razão pela qual ele faz tais séries. A extraordinária agitação de tais cabeças não vem do movimento que a série seria chamada a recompor, mas antes das forças de pressão, da dilatação, da contração, do achatamento, do estiramento que se exercem sobre a cabeça imóvel. É como as forças enfrentadas no cosmos por um viajante interespacial imóvel em uma cápsula. É como se as forças invisíveis esbofeteassem a cabeça sob os mais diferentes ângulos. E aqui as partes limpas, varridas do rosto, ganham um novo sentido, pois elas marcam a zona mesmo onde a força está batendo. É neste sentido que os problemas de Bacon são mais da deformação e não de transformação. Estas são duas categorias muito diferentes. A transformação da forma pode ser abstrata ou dinâmica, mas a deformação é sempre aquela do corpo, e ela é estática, ela se faz no mesmo lugar. Ela subordina o movimento à força, mas também o abstrato à figura. Quando uma força se exerce sobre uma parte que foi limpa, ela não faz nascer uma forma abstrata e também não combina dinamicamente as formas sensíveis. Pelo contrário, ela faz desta zona uma zona de indissernibilidade comum a demais formas, e redutível a umas e outras. E as linhas de força que faz passar escapam a toda forma por sua própria nitidez, por uma precisão deformante. Nós a vemos no devir animal das figuras. Cezane é talvez o primeiro a ter feito deformações, a ponto de abater a verdade sobre o corpo. É por este mesmo ponto que bacon é cesânio. É sobre a forma em repouso, tanto em bacon quanto em cesâne, que obtemos a deformação. E, ao mesmo tempo, o entorno material, a estrutura, também se mexe. Os muros se contraem e escorregam. As cadeiras se inclinam e se endireitam um pouco. As roupas se enrugam como um papel em chamas. Tudo, então, está em relação de forças. Tudo é forças. É isto o que constitui a deformação como o ato de pintura. Ela não se deixa conduzir à transformação da forma, nem a uma decomposição dos elementos. E as deformações de bacon são raramente restritas ou forçadas. Não são torturas. Ao que podemos dizer, ao contrário. São as posturas as mais naturais de um corpo que se reagrupa em função da força simples que se exerce sobre ele em vias de dormir, de vomitar, de se voltar, de ficar sentado o maior tempo possível, etc. É preciso considerar o caso especial do grito. Porque Bacon pode ver no grito um dos mais altos objetos da pintura. Pintar o grito não se trata de dar cores a um som particularmente intenso. A música, por sua conta, encontra-se diante da mesma tarefa, que certamente não é a de tornar o grito harmonioso, mas é a de colocar o grito sonoro em relação com as forças que o suscitam. Do mesmo modo, a pintura colocará o grito visível, a boca que grita, em relação com as forças. Portanto, as forças que fazem o grito e que convulsionam o corpo a chegar à boca como zona que foi limpa, não se confundem com o espetáculo visível diante do qual se grita, nem mesmo com os objetos sensíveis assinaláveis cuja ação decompõe e recompõe nossa dor. Se gritamos, é sempre tomados por força dos invisíveis e insensíveis, que embaralham todo o espetáculo e que transbordam a própria dor e a sensação, ao que Bacon exprime dizendo, pintar o grito ao invés do horror. Se pudéssemos exprimi-lo em um dilema, diríamos, ou eu pinto o horror e não pinto mais o grito, visto que estou figurando o horrível, ou eu pinto o grito e não pinto o horror visível. Pintaria, assim, cada vez menos o horror visível, pois o grito é como a captura ou a retenção de uma forma invisível. Berg soube fazer a música do grito no Grito de Maria e depois em um grito ainda diferente em Lulu, mas a cada vez foi colocando a sonoridade do grito em relação com forças insonoras, aquelas da terra no grito horizontal de Maria, aquelas do céu no grito vertical de Lulu. Bacon faz a pintura do grito, visto que ele trata da visibilidade do grito, a boca aberta como abismo na sombra, com relação às forças invisíveis que não são mais aquelas do futuro. É Kafka que fala em detectar as potências diabólicas do futuro que bate à porta. Cada grito as contém em potência. Inocêncio décimo grita, mas grita justamente atrás da cortina, não somente como alguém que não pode ser visto, mas como alguém que não vê, que não tem mais nada para ver, que não tem mais função a não ser a de tornar visíveis tais forças do invisível que fazem gritar estas potências do futuro. Exprimimos-nos na fórmula gritar para, não gritar diante, nem de, mas gritar para a morte, etc. Para sugerir este acoplamento de forças, a força sensível do grito e a força insensível daquilo que faz gritar. É curioso, mas este é um ponto de vitalidade extraordinária. Quando Bacon distingue duas violências, aquela do espetáculo e aquela da sensação, e diz que é necessário renunciar a uma para atender a outra. É uma espécie de declaração de fé na vida. As entrevistas contêm muitas declarações deste gênero, cerebralmente pessimistas. Diz Bacon de si mesmo. Ele não vê razão de pintar apenas horrores, horrores do mundo, mas, ao mesmo tempo, nervosamente otimista, pois a figuração visível é secundária na pintura, sendo que ela terá cada vez menos importância. Bacon se censurará muito por pintar o horror como se isto fosse o suficiente para sair do figurativo. Ele vai, de mais a mais, em direção de uma figura sem horror. Mas escolher o grito ao invés do horror, a violência da sensação ao invés daquela do espetáculo, seria este um ato de fé vital? As forças invisíveis, as potências do porvir, já não estariam elas presentes e bem mais insustentáveis que o pior dos espetáculos ou mesmo a pior das dores? Sim, de certa maneira, como testemunha toda vianda. Mas, de uma outra maneira, não. Quando o corpo visível enfrenta como um lutador as potências do invisível, ele não lhes dá outra visibilidade senão a sua. E é nesta visibilidade que o corpo luta ativamente, que afirma sua possibilidade de triunfar, a qual ele não possuía enquanto ela permanecia invisível no seio de um espetáculo que nos tirou as forças e nos revirou. É como se um combatente fosse possível agora. A luta com a sombra é a única luta real. Desde que a sensação visual enfrente a força invisível que a condiciona, ela desprende uma força que pode vencer esta primeira, ou, bem, se fazer amiga dela. A vida grita para a morte, mas a morte não é mais este muito visível que nos faz desfalecer. Ela é esta força invisível que a vida detecta e faz sair a ver gritando. É do ponto de vista da vida que a morte é julgada, e não o inverso onde nos comprazemos. Não menos que Beckett, Bacon faz parte desses autores que podem falar em nome de uma vida muito intensa, por uma vida mais intensa. Não é um pintor que acredita na morte. Todo um miserabilismo figurativo, mas a serviço de uma figura da vida de mais a mais forte. Devemos a Bacon, quanto a Beckett ou Kafka, a homenagem seguinte. Eles elevaram figuras indomáveis, indomáveis por sua insistência, por sua presença, no momento mesmo em que eles representavam o horrível, a multidão, a prótese, a queda ou a ralé. Eles deram à vida um novo poder de rir extremamente direto. Como os movimentos aparentes das figuras são subordinados às forças invisíveis que se exercem sobre elas, podemos voltar os movimentos às forças e fazer a lista empírica daquelas que Bacon detecta e capta. Pois, mesmo Bacon se equiparando a um pulverizador, a um triturador, ele age mais como um detector. As primeiras forças invisíveis, aquelas de isolação, têm por suporte os achatados e se tornam visíveis quando eles se enrolam em torno do contorno. Se enrola o achatado em torno da figura. As segundas são aquelas de deformação que se amparam no corpo e na cabeça da figura e que se tornam visíveis cada vez que a cabeça sacode seu corpo ou o corpo ou seu organismo. Bacon soube tornar intensamente, por exemplo, a força de achatamento no sono. As terceiras são as forças de dissipação, quando a figura se acalca e se junta ao achatado. É, então, um estranho sorriso que torna as forças visíveis. Mas existem ainda muitas outras forças. E o que dizer a princípio desta força invisível de acoplamento que vem tornar dois corpos com uma energia extraordinária, mas que se tornam visíveis ao depreender um tipo de polígono ou de diagrama? E, mais além ainda, que força misteriosa é esta que não pode ser captada ou detectada a não ser pelos trípticos? Ao mesmo tempo, força de reunião do conjunto, própria à luz, mas também força de separação das figuras e dos panos, separação luminosa que não se confunde com a isolação precedente. Seria a vida, o tempo, tornados sensíveis visíveis? Tornar visível o tempo, a força do tempo, Bacon parece ter feito isto duas vezes. A força do tempo mutável pela variação halotrópica dos corpos, em décimos de segundos, que faz parte da deformação. Depois, a força do tempo eterno, a eternidade do tempo, por esta reunião-separação que reina nos trípticos pura luz. Tornar o tempo sensível em si mesmo, tarefa comum ao pintor, ao músico, por vezes ao escritor. É uma tarefa fora de toda medida ou cadência.